Agora eu meto what. What are these? O que são essas coisas aqui? What are those? Quem são aqueles? Ou que são aquelas coisas, ok? Very good. Então, agora eu vou falar cereals. Tipos de cereais. Cereals. These are cereals. E lá longe? Those are cereals. Inviters. São os invitadores, os que foram convidados. Inviters. Que quem convida? These are inviters. Those are inviters. Very good. These are junk food. Comida? Junk. Fast food. These are junk food. Those are junk foods. Porque tem três, então those are junk food. Não tem foods, não, que não vai ter plural, ok? Games. Jogos. These are games. E lá longe? Those are games. Está difícil para você? Então, faz singular, tá? Ball. Pega uma. This is a ball. That is a ball. Já fizeram mal disso? Tem base que eu vou lá no YouTube sobre isso. Agora, players. Jogadores. These are players. Those are players. Vamos agora para volleyball players. E eu vou negar. These aren't volleyball players. Those aren't volleyball players. Okay? Okay? Difficult? Girlfriend and boyfriend. These aren't girlfriend and boyfriend. Those aren't girlfriend and boyfriend. They're friends. São amigos. Não são girlfriend and boyfriend. Okay? Earphones. Earphones. Que são dois, né, filho? Então, these are earphones. E those? Those are earphones. E na negativa? These aren't earphones. Calma, grazela. These aren't earphones. E lá? Those aren't earphones. Okay? Toothbrushes. Nega pra mim. These aren't toothbrushes. Isso aqui não é esse comandante. Toothbrush, brush, brush. These aren't toothbrushes. E lá longe? Come on, grazela. Those aren't toothbrushes. Okay? Laptops. Laptop. Tudo plural. Se não, this isn't a laptop. That isn't a laptop. No this is, that is. This isn't, that isn't. Já passando dessa fase. Estamos no plurais. Hoje você vai chegar falando no plural. These aren't laptops. Não são não. E those? Those aren't laptops. Tops. 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 Obrigado.